Bom, oi? Vamos tocar pra frente. Eu falei Paraná. Hora de ser o IC por aqui. Então, ontem o Paraná perdeu pro Figueirense, né? Chegou a cinco jogos sem vencer e segue cada vez mais afundado na maior crise da sua história. Às seis rodadas pro fim da primeira fase, o tricolor agora precisa de uma campanha perto dos 100% se quiser permanecer na terceira divisão. Mãe, não soa pra mãe. Na música já diz, né? Bola na trave e não altera o placar. E bola na rede pra fazer o gol, o Figueira fez. Rodrigo Bassani, um a zero no Orlando Scarpelli em Floripa. O placar terminou dois a zero pra eles. Andrew fez o segundo e a cada derrota a torcida tricolor vai perdendo as esperanças. O Paraná Clube tem três pontos a menos que o São José. Primeiro fora das IEG. E se o Paraná perdeu, o São José, no sábado, somou um pontinho contra o quarto colocado em Tuano. Perdia por dois a zero e foi buscar o empate. O Paraná pega o São José num confronto direto dia 30 desse mês. Tá muito difícil isso no Paraná, né? Tá muito difícil, tá feia coisa. Não dá pra dizer que é impossível, porque impossível não é. Mas realmente, assim, vai ter que fazer uma campanha bem diferente do que eu fico fazendo. No mínimo vai ter ganhado esse São José aí que vai perdendo dois a zero, foi lá e empatou dois a dois. Não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil.